Salve, gurizada do Best Kickers e rapaziada, beleza? Hoje eu tô aqui com o meu preparador, né, Nicão? É isso aí. O Nicão vai vir aí de preparador de goleiro, vai passar um treininho pra mim. Faz tempo que eu não passo, que eu não faço, tá? Mas vamos pro vídeo aí ver o que vai dar aí, né? Bora, preparador! Bora, é nóis! Frente, costa, parou. Pega alta, sai rasteiro e pega rasteiro lá, entendeu? Se joga lá. Tá, pega o alto aqui, já sai correndo e cato lá. Isso, tu vem até aqui, ó. Tu vem pra trás e sai correndo daqui e pega rasteiro lá, entendeu? Por trás. Foi. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Boa, oito. Nove. Dez, burro. Foi, Giga. Foi. Uma. Pera aí, velho. Abarra aqui, ó. Ah, tu tá de novo até mesmo. Vai. Boa, boa bola. Vai de novo já, não para. São três. Boa, vamos. Mais uma. Devolve na minha mão. Foi. Ai. Boa, Val. Uma. Devolve minha bola que pegar na mão aqui, tá? Bora. Foi. Mais uma. Mais uma. Boa. Boa. Vira e vai já. Você pode jogar para o lado. Vai. 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 Mais uma. Quebrou para o esgoto. Vai, vai. Mais uma. Travou. Vai, vai, vai. Abatei ali, te fode. Boa. Agora é cama de gato aqui. Entrada completa. Volta e lá tu cai alta. Ok. Que bola, Val. Boa, uma. Boa, boa, bola. Boa bola. Duas. Duas. Boa bola. Tá caindo certinho. Boa bola. salta boa, duas mais uma, bora boa tu vai fazer o mesmo movimento ali, tá ligado tu vai pegar a encaixada lá tu já vai sair pela frente rasteira aqui tu vai fazer o giro rasteira lá entendeu? boa show mal agonizada pra goleirada aí que treina que tá treinando aí, continua, não para nunca faz igual a eu peraí, o Nicão veio com 20 trabalhos fiz dois, três não consigo mais nem falar tamo junto, valeu, valeu Nicão é nozes valeu então foi isso rapaziada visãozinha, espero que vai ter mais visão de preparador de goleiro hein tamo junto oi 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 Obrigado.